Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o replante do meu cacto amendoim e também vou mostrar como eu faço mudas e cuido dele. Então pessoal, o meu cacto amendoim, ele fica protegido daquela pequena cobertura porque ele não gostou muito de ficar pegando chuva. Ele já tem seis meses, aí então eu coloquei aqui embaixo dessa proteção aqui, aí eu consigo controlar a rega dele. E ele já tem seis meses e ele está muito bonito. Ele era apenas uma rosetinha, uma mudinha bem pequena quando eu comprei. Ele estava todo molenguinho, sabe? Eu acho que ele estava no tempo lá pegando muita chuva, então ele estava bem quebradiço. Aí depois que eu coloquei ele aqui, comecei a controlar a rega dele. Molho só quando o substrato realmente estiver seco. Olha só! Que lindeza que ele está! E ele é um cacto pendente. E eu vou colocar nesse vaso aqui, que ele é maior. Então eu vou tirar ele daqui agora e vou mostrar para vocês, tá? O replante dele. O sol aqui está bem forte. Eu não sei se eu estou conseguindo focar aqui para vocês poderem ver, mas ele está muito bonito. Então eu já tirei ele ali da prateleira. Olha só que lindo que ele está! E eu tenho aqui, ó, o vaso que eu vou replantar ele, ó. O fundo dele, ele é bem profundo. Esse vaso aqui tem uns 30 centímetros. Aqui no finalzinho do vaso, ó, tem um furo. E eu vou colocar esse pedacinho de TNT aqui no fundo, ó. Só para fazer a filtragem da água e não sair do substrato. Aqui no ladinho também, ó, tem um furo, ó, no vaso, que mais tarde eu vou colocar ele aqui no muro da parede, aqui do cantinho das suculentas. Então eu vou colocar agora aqui dentro, eu vou encher esse vaso agora com o substrato, aí eu volto já com o vaso cheio de substrato. Então eu já coloquei o substrato aqui dentro do vaso e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? De como eu faço o substrato, se alguém quiser dar uma olhadinha. Então eu vou medir aqui dentro, ó, a altura do vaso, para eu poder tirar ele. Acho que eu vou ter que colocar um pouquinho mais de substrato aqui dentro. Para ficar um pouquinho mais erguidinho aqui. Vamos ver agora. Que eu quero tirar ele inteirinho. Hum, agora já deu. Então, olha só, é só a gente fazer assim, ó. Colocar aqui na bacia, ó. Quero tirar ele inteirinho. Olha só o pedacinho de TNT aqui, ó. Que eu coloquei há seis meses atrás, quando eu coloquei para esse vaso aqui, que ele veio num vaso bem pequenininho. Ó. Eu vou colocar assim, ó, inteirinho, tá? Só tirei o do vaso. E vou colocar ele aqui dentro. Aqui já caiu umas bolotinhas. E agora eu vou completar as laterais aqui, ó, com o substrato. E essas bolotinhas aqui, ó, eu já vou mostrar o que eu vou fazer com elas. Deixa eu completar aqui primeiro. Eu tenho que lavar minha mão para mostrar para vocês aqui as mudinhas, tá? Então, ó, as mudinhas são com essas bolotinhas aqui, ó, que caíram, tá? Essas bolotinhas aqui são novas mudinhas. É só colocar em cima do substrato, que eu já vou mostrar para vocês, que já vai ser novas mudinhas. Vou completar aqui do lado. Desse ladinho aqui. Essa minha fazinha aqui tá muito pequenininha. Mas não faz mal. Demora um pouquinho, mas ela já vai encher. Acho que vou ficar bom mesmo. Olha só, bem mais prático. O substrato tá bem soltinho. Agora eu vou dar uma batidinha para ele poder descer. Acho que esse vaso aqui vai ficar uma gracinha com essa caretinha que tem aqui. Então, como eu já falei para vocês, tá? No começo eu tinha bastante dificuldade por causa da umidade. Ele não gosta de muita umidade. Então, o substrato tem que ser bem drenado, tá? Um substrato bem soltinho. Que daí ele vai ficar muito bonito. Não vou colocar nada de pedrisco, tá? Por causa, eu quero mostrar para vocês o porquê. Porque, ó, ele dá um monte de brotinhos. Até essas bolotinhas que caem aqui no substrato, ele já vai nascer, tá? Então, por isso que eu não coloco pedrisco nele. Olha só. Então, ele já tá prontinho aqui. Já completei bem aqui, ó. E não vou molhar hoje, tá? Mas amanhã eu já vou estar molhando. Ó, essas pontinhas que eu mostrei para vocês, aonde faz a mudinha, ó. Ó, é só colocar aqui assim, ó. No ladinho, ó. Já é uma nova mudinha. Todas essas bolotinhas já são novas mudinhas. Então, só vou dar uma batidinha para limpar ele por cima. E tá pronto o replante, então. Agora é só cuidar e regar quando for necessário. Então, pessoal, olha que gracinha que ficou o replante desse lindo cacto neste vaso maior. Ele é lindo e fácil de cultivar. Mas tem que cuidar também com a rega dele, que ele não gosta de muita umidade. Vou molhar agora ele, tá? Só quando o substrato estiver bem seco. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E o seu comentário também é muito importante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e seja sempre muito bem-vindo. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. E aí E aí